E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio de Rainbow Six. Galera, let's go! Tô de volta aí, já detonando mais um episódio. Tem novidades aí, compensação, isso mesmo, a atualização da compensação por conectividade. Pra quem não acompanhou os últimos episódios, tivemos problemas com a internet, né? Não foi minha internet não, minha internet funciona. Minha internet é a jato, né? É a internet do game, né? A conexão do game, do servidor do game. Então o que aconteceu, galera? Aqui, essas semanas passadas, tivemos quedas e quedas e quedas durante a partida. Cara, várias vezes. Eu tava jogando, a partida caía, voltava, enfim, né? E, então assim, a gente ganhou um bônus, né? Esse bônus, a gente tá aqui, ó, compensação, né? A transição é compensação por conectividade, como agradecimento com sua paciência durante os recentes problemas de conectar, conectividade aos jogadores que se dialoguem esse dia 12 de janeiro, a meia-dia de hoje já começou, né? Hoje é dia 12 de janeiro. Às 12 horas do dia 21, tá? Receberão automaticamente em seu inventário uma missão única de 3 pacotes bravos e 10 pontos de parte de batalha. Pedimos desculpas pela assistência e inquietação com os programas de conectividade. Casado, eu quero agradecer vocês por fazer parte da comunidade de CIEGE. Galera, isso aqui é que é empresa. O pessoal reclama muito da, né, da, da Ubisoft, né? Tem vários programas, tem vários programas, sim, né? Mas, assim, mas te falo uma coisa, cara. É, isso aqui é legal. Isso aqui faz você, pô, legal, cara. Os caras reconheceram que, pô, deu cagada, cagou. Prejudicou muita gente, né? Que tem canal maior do que o meu, com certeza, né? E eu gosto de jogar o Able 6, né? Eu também gosto. E, assim, precisa ser tipo de educado, cara, sabe? Os caras tão lá, fazem a qualidade, grava, fazem programas. Gente, você acha que é simples gravar? Eu te falo pra vocês, não é simples, tá? Só pra vocês terem uma noção, ó. Eu penso em tudo, tá? Por que que eu tô com a janela aberta? Por quê? Porque onde é que eu moro aqui em São Paulo, né? Sobe muito. Então eu tenho que ficar de olho, eu olho aqui pela câmera. Se cair muito raio, eu tenho que parar. A gravação. Por quê? Falta luz. Se isso acontecer, tudo bem. Tem no break, né? Tem aqui no break, tá aqui embaixo. Tem dois no breaks, né? Que seguram o videogame, o computador, né? Mas mesmo assim, tá aquele pique, né? E desliga o videogame e tal. Pode acontecer de queimar o videogame. Não aconteceu, graças a Deus. Passe na madeira, mas pode acontecer. Então, assim, a gente tem todo um processo pra gravar, tá? Então dá cabalho, gente. É só chegar aqui. Então, por exemplo, tem esse microfone, né? Que eu... Essa voz que vocês estão escutando é desse microfone, tá? É junto com o áudio da câmera também, que eu sincronizo exatamente pra o áudio ficar bom. Então eu gravo isso aqui, ó. Aqui, ó. Tão ouvindo aí, ó. Tão, né? E agora, ó. Vocês estão escutando a minha voz. Então, tem um processo de série de coisas. Tem ar funcionário que fica ligado, energia e tal, né? Eu testo as gravações. Então eu gravo antes, faço o teste pra ver se tá saindo áudio. Então todo dia que eu vou gravar, eu faço esses testes pra ver se tudo tá saindo normal, né? Então, por exemplo, só pra você entender aqui, ó. Eu tô gravando aqui, acho que até ela não consegue mostrar, né? Eu faço as minhas gravações, eu sempre testo tudo que eu vou gravar, né? Eu testo pra ver se a qualidade tá boa, o áudio, o vídeo, né? Se tá funcionando. Pra assim, eu vou gravar o melhor gameplay pra vocês, né? Então dá um trabalho. Então assim, imagina se tá lá, se tá agamando pra fazer a parada. E a parada começa a pipocar, mano. Meu, eu fico com raiva, gente. Então, chega de papo, eu só expliquei um pouquinho aí, né? É, bora dar sequência e vamos detonar mais episódios. Jogo rápido. Partiu o arcade, let's go. Galera, antes de dar sequência, eu já peço, descarrega aquele like aí, por favor. Se inscreva no nosso canal, se você não tá inscrito, tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos, deixa o like bonitão, se inscreva no nosso canal e ativa o que bate o sininho. Por favor, galera, ativa o sininho e bora com a gente detonando nesse dobro. E bem, pessoal, meu nome é Thiago, mais curtido como Demolidor. Então, é, eu grito de fazer esse canal, eu sempre, né? Fazer conteúdo novos, novos, jogos antigos, enfim, né? É, a gente tem a programação de segunda, é, quer dizer, quase sábado, jogos clássicos que tá no canal, jogos antigos, Playstation 2, Playstation 1, enfim. Bora da sequência, hoje vamos detonar, a gente dá pra pegar um monte, vamos jogar com o Glass, vamos dar sequência também ao nosso, é, nosso teste de, é, de personagem, né? Eu só não consegui pegar um outro, né? Mas vamos tentar. Renegame, opa, vamos lá. Vou jogar com o Glass hoje, hein, pessoal. Vamos lá, let's go. Levanta, pessoal, que eu tô fazendo também maratona de teste de personagem, então, chamando em frequência, vamos jogar com o Glass agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. O Glass eu já não gostei. Meu, é uma armadilha horrível, mano. Ah, bem melhor. O meu lugar é pistola normal. Beleza, vou jogar mais uma vez. A porra! Ah, vou descer, vou jogar mais um, porque é meio... ... Beleza! Vou pegar o bicho, tá? Vou pegar então um... ... 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 Eu já jogo, né, pro... Fadão. Ah, mano. Porra! 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 Inimigos a meio caminho da vitória. Caralho, velho. Só com a mesma vez. Beleza. Caralho, porra! Bala, hein? Eu já não gostei dele porque é uma bala só, mano. Eu tenho preferência de armas. Tenho mais balas, né? Nossa! Nossa! Beleza, vamos tocar de personagem... Tá... Capitão! É só o capitão, mano. Capitão tem que ser bom, mano. Caralho! ... 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 não conseguiu jogar né. Nossa que bom esse que é o oitavo. Lembrem só que o meu intuito não é ganhar, eu tô testando os personagens tá. Para, para, para. Para, para, para. Eee, vamos lá hein. De volta? Beleza, vamos lá. Porra, já pegaram isso mano. Ah, a gente disponível nesse modo de jogo. Ah, tá. Tá, então vamos... Porra, peguei qualquer uma, merda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os que eu joguei e vou jogar com todas as armas que eu não consegui jogar. Tá, tá. Tô falando isso aqui que eu não vou acabar e isso que eu fiz, né. Beleza, vamos tocar a gente. Vamos lá. Ah, vai ter que passar com o Fuse. Deixa eu tocar ele. Vai ter que passar, vou ver, olha ai. É uma arma pesada, hein? Nossa, não, 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 pelo meu deus, vamos ver isso aqui, aqui é o outro, essa vai ser parecida É uma arma pesada do... do... do Buck, né? Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah! Ah, porra! Cinco minutos! Valeu! Perfeito! Ah! 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 Beleza, vamo lá! Porque eu já... então, porque eu já choguei várias vezes... O que é isso? Tá, vou trocar, vou botar o Bucky e vou trocar a pingada Ó, vamos testar Caralho, velho, essa pingada é difícil, mano Pingada não, a metade é doido Cabina, sei lá que parece Inimigos, amei o caminho da vitória Ah não, nada aí Acabouso, né, isso aqui Vamos lá Vamos ver Outro, marquei Dois minutos Porra Porra Isso aqui é bom, precisamos de uma boa Beleza, vamo lá Ah, porra 60 segundos restantes Tá, o Capitão Vamo lá, vou de... vou com ela, a ribana, vou com a ribana agora Inimigos estão perdendo Estou betta, mano Minha costa é muito... estou betta, mas vamo lá, vamo testar Boa 10 segundos 15 segundos 10 segundos restantes 10 segundos restantes Uau, eu gosto de ter ela no escopeta, mano A escopeta dela é boa, hein O investimento esgotou Ah Ah Cara, vai dar mais, mano Boa Tempo esgotado Galera, é o seguinte eu ficando por aqui, muito obrigado aí por estar seguindo a gente Fecha o canal, daqui a pouco tamo de volta A gente está detonando mais um episódio do Rainbow Six fazendo mais dos personagens e tal O Venedicto é o Bucky, com certeza o Bucky é um dos maiores personagens Né, do jogo, né, eu joguei muito com ele, já joguei muito com ele É... Enfim, vamo dar uma olhada agora então no... Né, qual foi o resultado do Venedicto, o... O Venedicto, né, eu já queimei né, eu falei que era o Bucky, mas... O Bucky é bom, eu gostei muito do Bucky O Bucky é um... É um dos personagens... Muito bom, né, pra jogar, a mira dele é muito boa É... Enfim Mas vamo lá, atacante Nós tivemos aqui... É... O Glass Nossa, eu não gostei do Glass O Fuzzy é bom Né, o Bucky é bom, esse aqui, cara É ruim, tem tudo, ele é força Cara, o Capitão é bom Mas entre eles o Bucky pequeno na frente Porque o Capitão é bom porque ele tem... É... Muita bala, né, e assim, dá pra você sair e... Aaaaaaah Que nem Rambo Só que o problema é o carregamento Ele carrega lento, né Tem alto poder de fogo, só que o carregamento é uma bosta Desculpa falar palavrão, galera Então, meu Venedicto é o Bucky Que é um dos melhores, né, até agora desses aqui, né É... É... Não podemos jogar com alguns, né Enfim, né O Montage Não podemos jogar Montagne Montagne, né Tá bom Enfim, então O Venedicto é o Bucky com certeza Valeu, galera Um abraço aí forte, amedro Tchau